Vou estar explicando para vocês, dando para vocês algumas orientações para serviço de alimentação, uma parte mais prática, algumas sugestões, alguns estabelecimentos já estão seguindo, pode ser novidade para algumas pessoas ou ideias para outras. E no final também coloquei algumas ideias, sugestões para a inovação, para o setor pensar fora da caixa, pensar em transformações nesse período que estão passando de crise. Então, as orientações, as informações que a professora Kátia passou de produção de alimentos dentro da área de manipulação são aplicadas para qualquer tipo de ambiente que manipula alimentos. Você só precisa adaptar para cada realidade. Informação, os 40%, 42% das pessoas pedem comida de restaurantes que confiam. Então, isso é uma pesquisa da Qualybest, que faz várias pesquisas muito importantes, muito interessantes com materiais gratuitos. Vocês podem estar acessando, os links estão todos no final. E como que as pessoas confiam? Então, pedem alimentos de restaurantes, lugares que confiam. Mas como as pessoas confiam? Uso de máscara, luvas, mantendo distanciamento social, verificando que o estabelecimento está seguindo prática de higiene. Você está lá no estabelecimento, vê a pessoa usando o álcool gel, tem o álcool gel disponível, estão limpando as mesas frequentemente. Tem cartaz orientativo, já na entrada, um cartaz grande explicando para entrar, você tem que fazer o quê? Tem que limpar o pé, você tem que passar um álcool gel. Tem que estar com o uso obrigatório de máscara. Então, esses cartazes orientativos, os sintomas também, as pessoas já estão cansadas de ouvir, mas é sempre importante deixar os sintomas disponíveis também para as pessoas. São mais de 20 sintomas. Os colaboradores treinados, todas as pessoas têm que estar treinadas, desde a pessoa que está recebendo as ligações, a telefonista que está recebendo as ligações de uma pizzaria, de uma lanchonete. adaptações do estabelecimento. Chega lá no estabelecimento, vê que tem as mesas que estão separadas, que a pessoa, que o responsável, o empresário, o empreendedor, está tomando as medidas de distanciamento entre as mesas. Então, todas essas são medidas. Eu pergunto para os manipuladores, os empresários, os empreendedores, quais medidas seu estabelecimento está tomando. Então, quais medidas seu estabelecimento está tomando e comunicar essas informações para tranquilizar os clientes. Então, esse é o momento para tranquilizar os clientes, para os clientes se sentirem seguros para a compra de alimentos pelo seu estabelecimento. Ok? No próximo slide, eu já começo com algumas orientações, mais sugestões práticas. Ali foi mais puxando uma orelha mesmo, dando uma chacoalhada para mostrar a importância. E agora, as dicas. Então, na entrada do estabelecimento, existe o que é chamado tapete limpa-pé. Pedilúvios, para fazer a limpeza dos pés com solução sanitizante. Água sanitária diluída, uso da kiboa diluída e o clorito, para fazer a desinfecção do sapato do cliente na entrada. Então, antes de entrar no estabelecimento, a pessoa faz a desinfecção dos sapatos. Então, tem essas caixas, como eu mostrei na foto, que eu busquei na internet. Tem várias opções à venda, com espuma, com capacho, tem várias opções disponíveis à venda. Ah, mas, professora, não tem recurso para comprar algo desse porte. Use um pano úmido com água clorada, com a solução de kiboa diluída, que é uma das orientações da vigilância sanitária. Mas, faça alguma coisa, toma uma medida que seja simples, já é suficiente para garantir a segurança de todos. Outra sugestão que as empresas estão utilizando é marcas no chão. Eu coloquei ali do lado duas pegadas, com a distanciamento ali de dois metros. Daí você pode colocar um adesivo, pode ser uma fita no chão, pintar o chão, o que seja, para as pessoas saberem qual é o distanciamento entre as pessoas na fila para o pagamento, na fila do buffet, na área de produção também. Outra recomendação importante é a ventilação natural na área dos clientes. Principalmente agora no inverno, que a tendência é fechar as portas, fechar as janelas e ficar lá enclasurado, sem circulação de ar, sem renovação de ar. Então, é importante abrir porta, abrir janela, nem que o ambiente fique mais frio. Coloquei orientações ainda no buffet, no caso de buffet, se for restaurante, lanchonete, ou diferentes situações que pode ter um buffet. Então, eu coloquei algumas situações que podem estar, algumas sugestões que você pode estar adotando ou está adotando, que as empresas têm adotado. Um, desativar o buffet, então fazer o serviço à la carte, então as empresas têm feito isso, não trabalham mais com buffet, estão fazendo só pelo serviço à la carte, pela dificuldade de manipulação dos utensílios, e também por causa do buffet, mesmo protegido, fechado, as pessoas circulando ali podem ter contaminação. Segundo, que é visto aqui também, é buffet protegido e um colaborador treinado serve os clientes. Então, tem um distanciamento, uma faixa que não permite que as pessoas, os clientes cheguem perto do buffet, elas olhem de longe. E um colaborador treinado usando toca, para proteger, para não cair cabelo, máscara e luvas, servem os clientes. Então, opção. Outra, que alguns restaurantes estão fazendo, clientes se servem usando luvas e o álcool gel. E álcool gel, tu coloca as luvas e passa o álcool gel, ou só o álcool gel, e o buffet é protegido com um protetor de acrílico. Então, essa é uma outra alternativa que encontrei de empresas que estão fazendo, de restaurantes. Uma outra ideia, pratos prontos, embalados, para escolha rápida pelo cliente. Então, em vez de ter o buffet, já faz os pratos prontos, embalados, e a pessoa só escolhe aquele prato, e fica mais fácil, como se fosse um prato feito. Então, é uma outra alternativa, uma outra sugestão. E sempre, distanciamento social nas filas, distanciamento das mesas, eu coloquei ali, em dois metros de distância entre as mesas. Algumas praças de alimentação no Brasil, nos shoppings estão voltando, estão colocando protetor de acrílico entre as mesas. Outras dicas muito importantes, eliminação de itens de mesas, das mesas, itens que são manipulados pelas pessoas, saleiros, molhos, vinagres. Então, esses itens têm que ser eliminados das mesas. Outra medida, desativar máquinas de refil, as máquinas de self-service, aquela de refrigerante. Então, o que as redes de serviço de alimentação têm feito, lanchonetes, os fast foods, elas estão dando um novo copo com o refrigerante para a pessoa, para não ter que fazer o refil. Então, estão desativadas as máquinas e dão um novo copo para a pessoa. Outra medida muito importante, talheres e pratos. Usar talheres e pratos descartáveis, ou se não for usar descartáveis, eles têm que ser higienizados corretamente, embalados individualmente. Deixar tudo embaladinho, higienizado adequadamente. Higienizado adequadamente é lava com água e sabão, enxágua, deixe de molho no hipoclorito, diluído. Depois, pode deixar de molho em uma água quente, para deixar secar. E assim, a própria água quente facilita a secagem natural, e daí você já pode guardar, embalar, e para não ficar muito tempo no ambiente também, ter risco de ter alguma contaminação. Os cardápios plastificados, você possa higienizar, uma outra medida, simples, que pode ser feita. Então, você consegue higienizar, passar um álcool 70 nos cardápios, uma outra medida. No próximo slide, ter álcool gel à disposição dos clientes, que a pessoa possa entrar, e já ter o álcool gel ali na entrada, para limpar, para fazer a higienização das mãos. Existem alguns equipamentos, ali um dispenser, eu vou ter ali o dispenser, o totem, que são chamados, de pedal. Assim, a pessoa não precisa colocar a mão no frasco, ela usa o pé, daí tem o álcool gel, ela faz a higienização das mãos e entra no lugar. Então, se o teu estabelecimento tem essa possibilidade, é uma ideia também. No banheiro dos clientes, ter cartaz para lavagem das mãos, é muito importante ter orientação ali, que precisa lavar as mãos, sempre ter sabão, papel toalha e álcool gel disponível. Isso é algo que tem que ter sempre. Aumentar a frequência de higienização das superfícies, que a professora Carter tinha citado anteriormente. Então, isso é uma medida muito importante. Então, tem até uma sugestão ali, no caso de restaurantes, mesas, que tem clientes, a cada troca de clientes, tem um colaborador e higieniza a superfície, a mesa, a bancada, o balcão, onde aquela pessoa estava. Assim, evita que a próxima pessoa sente life e se contamine, se tiver um vírus na superfície. E na área de produção, uma sugestão é a cada uma hora. E sobre pagamento, umas outras ideias também que as empresas têm feito, é preferência por experiência sem toque. Então, o que são essas experiências sem toque? O uso do cartão para aproximação, que já existe, já é uma realidade. Pagar para o aplicativo, a pessoa paga o aplicativo e só retira o alimento. Máblia de cartão. E não manipular dinheiro. Se precisar manipular, utilizar dinheiro, utilizar bandejas, que a pessoa coloca o dinheiro na bandeja e não tem contato pessoa a pessoa. Então, evitando ao máximo uso de... de dinheiro. Está no próximo. Delivery. Então, teve um aumento muito grande de delivery. As pesquisas mostram ali que aumentou a demanda pelo delivery, muito grande. Então, algo que veio e veio para ficar. Então, além do delivery, tem o drive-thru, tem o walk-thru. São outras formas para garantir a segurança do cliente, que as empresas estão fazendo também. Até a rede de franquias que não eram conhecidas pelo drive-thru, o subway, eles estão usando agora em alguma das unidades do país, eles estão fazendo o drive-thru. E a pessoa passa com o carro e pega o lanche. Outra ideia é o walk-thru, que a pessoa caminha, vai até o restaurante, vem um funcionário, um colaborador, faz o pedido ali na porta, leva para dentro, leva para a cozinha e depois ele traz o lanche, o alimento de volta e faz tudo ali do lado de fora do restaurante. Ou faz o pedido antes e a pessoa vai lá e pega. Então, essas são ideias que são utilizadas bastante em cidades grandes para evitar o gasto com o delivery. Não querem pagar o delivery, o custo com o delivery, então a pessoa vai lá e pega o produto por si mesma. Feito também até para feira, feira pelo WhatsApp, a pessoa estaciona na frente da feira, já conversa com o feirante pelo celular, já pede os itens que quer, só passa ali pelo drive-thru, a pessoa traz os alimentos na sacola, já faz o pagamento por transferência, para o feirante, então até os feirantes estão se adaptando a essa nova realidade. Então, são ideias aí bastante aplicáveis para o momento atual que os clientes querem ter segurança. E sempre lembrando que as pessoas entregadoras têm que estar seguindo as medidas de higiene e de proteção. No caso das barraquinhas de alimentos, carrinhos de cachorro quente, food trucks, então os alimentos ficam expostos, não podemos esquecer desse tipo de segmento que é muito importante atualmente, os food trucks e esses vendedores ambulantes. Então, não deixar alimentos e utensílios expostos. Então, deixar tudo dentro de caixas, embalagens plásticas, comercializar alimentos embalados. Essa imagem mostra do delivery uma imagem, uma foto que é de uma colega nossa, engenheira de alimentos, que tem uma pizzaria no Rio Grande do Sul. Eles estão usando o lacre, como pode ser observado ali com o marquinho vermelho. Estão usando um lacre para fechar a embalagem. Então, tem a caixa da pizza, tem uma embalagem plástica que fecha e tem um recado ali orientando e instruindo o consumidor que eles estão seguindo o processo, mantendo o forno na temperatura de 300 graus Celsius, quais são as orientações para seguir quando recebe o alimento delivery em casa. Então, o tipo de instrução tranquiliza o cliente. E podem ser feitos usando as redes sociais, contatos telefônicos, pode colocar as redes sociais, o contato telefônico. Então, são todas ideias inovadoras que a pessoa se sente mais tranquila para pedir o alimento. Então, essas dicas de comunicação que eu tenho falado, eu tenho ressaltado bastante, foi mostrada ali pela pesquisa feita pela Qualybest, junto com Galunion, que eles mostraram que as pessoas acham muito interessante ter esse tipo de comunicação, aviso, profissionais avisando a todos os clientes sobre as práticas de higiene e também os cardápios platificados. Então, as pessoas acham muito interessante essas comunicações. Próximo. tem alguns pontos importantes para finalizar essa parte ali de orientação para o serviço de alimentação e para a parte de inovação. Então, o que nós trazemos é, os pontos essenciais é reforçar a higiene pessoal, monitorar a saúde dos manipuladores e treinamento, desde os telefonistas até os manipuladores. Tchau. Tchau. Obrigado.